E está bonito, está bonito Pandeira, Pandeira, Pandeira Pandeira, Pandeira Centro Cultural e Social, Grito de Liberdade Mestre Cobra Aqui em Cristalina, eu sou representante dessa entidade Já tenho um trabalho social há mais de 15 anos na cidade É um trabalho sociocultural A gente vai desenvolvendo o trabalho com crianças, adolescentes, idosos E aquele que queira capoeira E aquele que também não queira A gente ensina a aprender o que é a capoeira A gostar da capoeira Eu sou contramestre de capoeira Tenho um trabalho aqui com os meus graduados já Subcontramestre, professores, formados E essa criançada que me segue A gente trabalha lá no bairro do Melvedere Fazendo esse Aue, essa brincadeira Beleza? Vamos começar com a capoeira de Angola Somos representantes da ABCA Associação Brasileira de Capoeira Angola Eu sou Trenel dentro da Capoeira Angola Logo mais, subindo o ritmo São Bento Grande da Regional Que vai ser apresentado aqui também pra vocês E logo depois, um batidão Um pouco mais acelerado Com a capoeira mais agitada Beleza? Vamos lá Segura Bahia, velha, Bahia Bahia, velha, Bahia No boteco da esquina Entre o papo e o copo Colega velho, uma garrafa de pinga Berimbau e a toque Capoeira não saltava Roda ia se arrumando Logo logo começava De repente o berimbau O toque cavalaria Era um sinal de alerta Que a polícia já revinha Era faquera, navalha E tudo se escondia Jogo fica na faça Enquanto a polícia ia Camaradinha Viva Bahia E São Salvador E quem me ensinou E quem me ensinou Camaradinha E a capoeira E a capoeira É devagar E vamos jogar E vamos jogar E vamos jogar E Dona Alessio Não me pegue não Não me pegue não Me agarra e não Me bota a mão Segura Não me pegue não Não me pegue não Me agarra e não Me bota a mão Não me pegue não E não me pegue não E não me pegue não Não me pegue não Me agarra e não bola a mão Não me pegue, não me acarre, eu não sou ladrão Não me pegue, não me pegue, não me pegue, não me bote mão Não me pegue, não me pegue, não me pegue, não me pegue, não Não me pegue, não me agarre, não me pegue, não Segura, Sapeca, segura, segura Olha, toma cuidado, menino traquino Calça do mestre, não dá pro menino Toma cuidado, menino traquino Olha, calça do mestre, não dá pro menino Toma cuidado, menino traquino Ei, menino é traquino, menino é traquino Toma cuidado, menino traquino Ei, a calça do mestre, não dá pro menino Toma cuidado, menino traquino Ei, menino é traquino, menino é traquino Toma cuidado, menino traquino Pela calça do mestre, não dá pro menino 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 E toma cuidado de mim um praquim E toma cuidado de mim um praquim Vai a calça do mestre mandando mim E toma cuidado de mim um praquim Minha vida é essa mesmo Pra você não vou negar Eu levo a vida cantando Eu levo a vida cantando Tenho hora pra sair Oh meu bem, não tenho hora pra chegar Deixa vai minha mãe orando Oi orando e calma Se a vida vai melhorar Basta ter fé em Deus A hora vai chegar, camarada Ei, é hora, é hora Ei, é hora, é hora, camarada Vamos cantar, galera Ei, vamos embora, camarada Ei, é hora, camarada Mas eu não sou daqui marinheiro só Eu não tenho amor Ei, eu sou da Bahia Ei, de São Salvador Ei, marinheiro, marinheiro Ei, que eu te dou a Mandindá Ei, foi do povo que navegue Ei, foi do valor que deixe o mar Ei, lá vem, lá vem Ei, ele veio pra ser Ei, do povo de branco Ei, com seu bonezinho Ei, lá vem, lá vem Ele veio pra ser Tô sur de branco Com seu dono é sim Marinhão, Marinhão Quem se roube em cidade Foi no topo do navio Foi no balanço desse mar Por favor, não mata ter sucesso Esse negro que você não conhece Esse negro da calça rasada Camisa furada, ele é o meu mestre Por favor, não mata ter sucesso Esse negro que você não conhece Esse negro da calça rasada Camisa furada, ele é o meu mestre Por favor, não mata ter sucesso Esse negro foi quem me ensinou Esse negro da calça rasada Camisa furada, ele é o meu mestre Por favor, não mata ter sucesso Esse negro que você não conhece Esse negro da calça rasada Camisa furada, ele é o meu mestre Que você não conhece Que você não conhece É de olhão, é de olhão, é de olhão, é de olhão Música 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 Música